Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sra. Deputada. A Comissão Europeia, relativamente ao Banif, desde a primeira hora que teve o entendimento da sua inviabilidade. E por isso a autorização que foi dada para a intervenção que foi feita pelo Governo Português no capital de Banif foi sempre uma autorização temporária e condicionada ao compromisso de uma solução. É conhecida já a carta da Comissária Festágar de dezembro de 2014, dirigida à então Ministra de Estado e das Finanças, Maria Luísa Albuquerque. E nessa carta, que descreve aliás a conversa tida uns dias antes com a Sra. Ministra, a Comissária diz, nós desde o princípio dizemos que o Banco não é viável, precisamos de uma autorização temporária. Aguardámos as várias soluções que nos foram, que nos permitiram ser apresentadas. E foram oito e todas chumbadas. E é acordado, diz depois, que entenderam que deviam prorrogar ainda mais o prazo, de forma a que Portugal não perdesse o benefício da chamada saída limpa do programa da Troika. Mas que depois disto tudo, e depois da resolução do BES, não era aceitável mais nenhum adiamento. E descreve um processo que deveria ter sido concluído até maio de 2015, alternativo ao da resolução do Banco. Aquilo que o Governo fez, foi simplesmente ignorar as sucessivas oportunidades que lhe foram dadas, agora não pode invocar o desconhecimento das contas. E não é só o Banco de Portugal que não pode dizer que não conhecia as contas. É o Governo português que geria o Banco, que não podia ignorar as contas e o estado em que o Banco se encontrava. E, portanto, a situação em que ele foi deixado, é a situação em que foi conscientemente deixado. O que aconteceu, não é responsabilidade de outrem que não do Governo relativamente à forma como geriu o dossiê Baneto. Quanto ao Novo Banco, aquilo que nós temos de evitar é, em primeiro lugar, a repetição do cenário anterior, de, à força de querer vender o Novo Banco, até às eleições, tê-lo colocado no mercado em condições que conduziam necessariamente ao fracasso, como foi conduzido ao fracasso. Em segundo lugar, temos de evitar ser de novo colocados na situação em que fomos colocados relativamente ao Banif, que é haver um contrarrelógio onde já havia poucas oportunidades... Peço que conclua, Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Vou já terminar, Sr. Presidente. Havia poucas oportunidades para criar alternativas. E, por isso, aquilo que o Governo obteve de fundamental foi uma prorrogação de um prazo de um ano, de agosto de 2016 até agosto de 2017, para a obrigação de venda do Novo Banco, de forma a dar tempo, com serenidade, de se poderem encontrar as melhores condições, de forma a garantir o menor sacrifício possível aos contribuintes portugueses. Agora, Sra. Deputada, creio que partilha comigo que nenhum de nós acreditou, quando ouviu em 2014 o Governo e o Banco de Portugal dizerem que esta intervenção do Novo Banco tinha esse caráter milagroso de proteger e garantir que nenhum cêntimo dos contribuintes seria atingido. Creio que estamos dois de acordo que nenhum acreditou nessa história e, portanto, é difícil hoje acreditar nessa história. Muito obrigado, Sr. Presidente.